No 10 Games de volta e galera dessa vez é a semifinal da Copa Pestim BR Passamos de fase, muito obrigado a todo mundo que deu as forças aí cara Graças a Deus conseguimos passar do Dedeco que é um ótimo adversário Foi sofrido mas conseguimos, agora estamos na semifinal contra o Xamã E a outra semifinal é o Bernardo do The Games Play contra o Casca Play Dois pedreiras aí, mais o Xamã né, só jogador top mano Então velho, já se inscreve aí no canal do Xamã Lembrando que o primeiro vídeo é aqui no canal É a primeira partida, são duas partidas, ida e volta pra quem não sabe Então vocês terminem essa partida e vão direto lá pro canal do Xamã Games Pra vocês verem o desfecho desta partida, beleza? Então primeira partida aqui, segunda lá no canal do Xamã Lembrando que se a gente for eliminado, vamos ter aí também a disputa do terceiro lugar Ou se a gente não for eliminado, a gente vai disputar a final né A final é no domingo, meio dia e a semifinal é no sábado ao meio dia ou às 18 horas Eu vou confirmar, eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, confirmando, terceiro lugar é dia 2 do 5 Às 18 horas E a final é no dia 5 do 5 ao meio dia Então gravem aí, dia 2 do 5 Se eu não me engano é numa quarta-feira 2 do 5 numa quarta-feira às 18 horas é a disputa do terceiro lugar E a final, a grandississíssima final é no dia 5, sábado Sábado dia 5 ao meio dia Sábado dia 5 ao meio dia Beleza galera? Sábado dia 5 ao meio dia Dia 5 do 5 ao meio dia a final E a disputa do terceiro lugar é dia 2 Vem antes Dia 2 do 5 às 18 horas, beleza? Então vamos pra partida Xamã é um grande adversário Pra quem não sabe, na semifinal da Copa passada foi contra ele Nós passamos, porém o jogo é outro Porém as pessoas treinam, as pessoas evoluem E aquela partida também não tinha um grande favorito Os dois jogaram muito, porém eu saí com a vitória Então vamos pra essa partida sem mais delongas E botem nos comentários Tanto aqui nesse vídeo, como no vídeo lá no canal do Xamã Hashtag Team Notag Vamos que vamos, gurizada! Vamos pro vídeo Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista E ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 Para todos que se cadastraram Bora então Pra partida Xamã Games Contra Notag Games Semifinal Boa sorte aí Xamã Vamos que vamos Refazer essa final aí Novamente a gente numa final Uma semifinal né Da Copa PES Team BR Que ano passado também foi a gente aqui na semifinal Ai meu Deus Olha o meu time Que coisa mais boa O Rugani tá mal O Rugani tá mal Vou botar o Glick Que é o cara que eu contratei nesse último jogo Nesse último Nesse mata-mata Aí o lateral direito aqui também tá bem gostoso Que coisa legal hein Pra seta pra baixo Agüero também tá mal Pá cara Ixi Ixi Quando começa assim Bagulho já O cara já sente aí um Aí a Dani Martins né cara Começar com a Dani Martins Pelo menos o volante aqui Volante que não vai ser mais volante Vai ser meia de ligação aí Ô Ô Fellaini E Loris ou Alisson mano Cara eu tô bem em dúvida Só que o Alisson mesmo Quando ele tá seta pra cima Cara ele joga pior Que o Loris velho Só que eu tô muito na dúvida Se eu boto ele Ah cara eu vou botar o Loris mesmo assim Eu não confio no Alisson não velho Não confio no Alisson não Cara o time dele é aquela coisa mano Ele tem o Lewandowski lá na frente Plantado Plantadinho velho Tá completamente plantado na área O Lemar Que é um velocista desgraçado Eu jogo com ele com a França Paiê também Muito bom E o time dele é bem fechado ali atrás cara Eu vou ter problemas com o Hazard Que eu tô vendo que o Hazard vai passar a senhora no foguete Mas Vamos assim mesmo cara E vamos esperar que pro próximo jogo velho Pro próximo jogo a gente esteja aí um pouco melhor velho Com nossas setinhas e tudo mais Eu vou ver se tá tudo certo Beleza Então é isso aí Vamos pra partida No Tag Games vs Xamã Games Vamos pra partida então Vai começar La Pelota Representando o Grêmio aí No Tag Games E o Xamã ali é o Maribou Ruá Não sei o que Lá no canal dele O time fica com o nome certo né Porque eu sou um Options File Então Bora pra partida Vamos que vamos Mano vamos lá Vamos lá Mostrar pro que a gente veio aqui nessa bagaça Vou tentar ir pra final Pelo menos ir pra final Ai 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 Começar errando assim não é legal não Vamos E o nível da minha bateria tá fraco Aí é pra mim ralar velho Eu vou ter que trocar a bateria Quando sair a bola A bateria não né Porque não tem como trocar a bateria Ô Abameyang Tá tremendo Abameyang O que que é isso Ai 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 Não me toca alto aqui pro Por Levanda Ai 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 velho Vamos Toque de bola Abameyang É de Martins Lá pro Ibra Puuu Acertei o passe Acertei o passe Que medo Essa bola não sai Cara Olha lá Pro Ibra Ah demorou velho Vou trocar de controle Vou trocar de controle Que eu não tô confiando nesse controle não Eu não perdi a start Ah velho Eu sou muito animal Eu sou muito animal Eu sou muito animal Olha lá Pro Eder Martins Pro Eder Martins Pro Eder Martins Ah caramba velho Não era pra mim ter tocado desse jeito A bola não velho O que que foi que eu fiz mano Cara eu tô tremendo Tô nervoso Tô nervoso Na primeira partida Eu fico sempre nervoso Ali era pra mim Ali eu tentei forçar Forcei Forcei mano Forcei Tentei fazer que nem no outro jogo Vou trocar o controle Vamos lá Trocou Troquei controle Agora vai mano Agora vai Essa bagaça Vamos que vamos Ai click Bolão Não cara Ela pro Ó o Balmeyang aqui né velho Caramba velho Nossa Que isso velho Não sou eu jogando isso aqui velho Golaço 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 velho Golaço Porra Vou aplaudir Falha na minha marcação Falhei totalmente na minha marcação Nossa Fiz Cagada Afu na minha marcação Olha isso Fui Olha ali Olha o Glick Eu não gosto do Glick Cara Tem que ser o Rugani Nossa Golaço velho Nossa Na caixa Parabéns aí o Xamã Golaço mano Eu não esperava que tu fosse chutar Colocada com o Lewandowski Não Ô golaço mano Que isso velho Nossa Eu esperava que ele ia Tentar entrar Tentar driblar Meu Apesar que driblar com o Lewandowski Não Não né Ah mano Tomar um gol assim Ai 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 Vamos lá Vamos lá Tá bom A maioria dos jogos eu tomo gol A maioria dos jogos eu Começo perdendo Quando eu viro Eu gosto mesmo de virar jogo Então Vamos Na tranquilidade Ah Vamos tomar mais um Tomei mais um O Xamã vai me ganhar mano Vai passar ali O rodo Lewandowski Eu tenho Cara Eu tenho Cisma com esses malucos aí Kane Lewandowski Mano Sério É É É de doer o coração É de doer o coração E o Xamã é aquela coisa Né mano O cara tá Vindo com uma revanche Né velho Do jogo Da semifinal Da copa passada Então É Buxaça velho Buxaça mesmo Olha lá Vamos manter a calma Cara Tô nervoso Primeira partida Eu fico assim Ah velho Eu odeio jogar Primeira partida No meu canal Eu odeio Simplesmente odeio Olha isso Cara Toma mais um Mano Que que é isso Velho Não Olha Lewandowski Deve ter vindo com a seta Pra cima Totalmente Tá ligado Totalmente Seta pra cima Lewandowski Meu Deus Cara O bicho veio Numa 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 Sede Golaço Golaço Sem chance Sem chance Ai ai Não sei nem o que fazer Não sei nem como reagir Isso aqui Apesar que eu já virei Jogos de 3x0 Não nessa copa Mas já virei O que aconteceu Tá lá Tá lá Vamos Gol Ibra Mitovich Pega a bola E te manda Te manda A gente tá 3x1 A gente não O xamã Mano Desculpem Pelo barulho Das marteladas É o vizinho aqui Então se eu ouvir Barulho de martelada Desculpem Mas vamos que vamos Ibrahimovich Olha lá Deixou livre o monstro Deixou livre o monstro Não dá pra deixar livre o monstro Não dá pra deixar livre o monstro Ibrahimovich Vamos lá que dá Vamos que dá Vamos que dá Só pegar o estilo do jogo dele É só no É só no Lewandowski Já vi isso Tem que pegar o jeito do jogador antes Não Não cara Tava na marcação Que isso Cara Tava na marcação Caceta Bah Ô Felaine Pelo amor de Deus Cara Que que é isso Velho Tava na marcação Olha ali Velho Botei na frente dele O cara não foi Não foi velho Olha ali Ó o Felaine Se mandou correndo Quatro mano Quatro a um Aí é de doer Aí É complicado Virar Aí é complicado Mano Quatro do Lewandowski Manos Manos Cara não dá pra deixar o Lewandowski Que isso Velho Que isso O Lewandowski Tá Seta pra cima Com certeza Que isso Mano Quatro a um Em casa Que que é isso Ah Desgrama Ah velho Pelo amor de Deus A gente vai perder isso aqui Com certeza Ah Essa partidinha aqui Velho Me desculpa Meus inscritos Mas eu vou Eu juro que eu tento Ir melhor na outra partida Lá no canal Do 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 xamã Cara Eu vou arriscar Botar Não Botar o Bate-se o raio Se o Bate-se o raio Não resolver A gente bota o agüero Bate-se o raio Corre quanto Tá Vi Oitenta e quatro Tá Vamos Vamos E o Felaine aqui Eu tô com medo Cara Eu vou deixar ele Como volante Eu teria botado ele Como meio de ligação Ele tá abrindo muito Cara Só a função Da posição dele Ali já Já interfere Né velho Vamos Não cara Boa Caramba Velho Não é pra errar Aquele chute Caramba Ah caramba Que goleiro Desgraçado Velho Ah Pelo amor de Deus Olha isso Velho Como assim Defendor Curto ar É um mito Também eu devia Ter chutado mais forte Ah velho Defendor Lá no cantinho Velho Velaine De cabeça Tá lá Gol Velaine De cabeça Mano Posicionei Perfeitamente Na medida Pra ele Velho Mano Vamos que vamos Uma vezinha só Vamos que vamos Vamos que vamos Tem tempo ainda Dá pra gente reverter Esse resultado Cara Se a gente empatasse Ia ser maravilhoso Velho Não 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 Caralho Que Partida Nossa Que tirada Do maluco Ah É muito ruim Eu vou tirar ele Pelo amor de Deus Opa Pênalti Ah meu amigo Vamos acertar Esse pênalti Meu amigo Por favor É nosso lance Velho 4x13 Já é outro jogo Velho 4x13 É outro jogo Amigos 4x13 É outro jogo Amigos 4x13 É outro lance Amigos Boa Vamos 4x13 Pra ele É outro lance Meus amigos Vamos meus amigos Não tá morto Quem peleia Não tá morto Quem peleia Vamos 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 lá Velho Vamos lá Vamos lá Isso aí De pênalti mesmo Vamos que vamos Cara É o seguinte Eu vou botar o Agüero Finaleira do jogo Mesmo ele ser atinha Pra baixo Eu vou arriscar nele Vou botar o Agüero Me chame de louco Me chame do que quiser Mas vamos ver Vou tirar o Douglas Costa Botar o Godse Botar pra cima aqui Vamos que vamos Cara Vamos que vamos A pessoa empatar Esse jogo ainda Ia ser épico Epicamente épico Ah já era Minha substituição né É já era Já era Vamos assim mesmo Cara Vamos 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 que dá Vamos que dá Deixa eu tentar Fazer uma coisinha Aí Vamos que dá Vamos que dá 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 pra empatar Dá pra empatar Vamos Não tá impedido Não tá Puta merda Mano Não 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 Chuta direita Balmain Desculpa pelos gritos Grisada É que eu fico emocionado Quando eu tô jogando Tá ligado Meu Deus Cara Meu Deus Ah já era Acabou o jogo Perdemos de 4x3 Mas não tá morto quem peleia Contra o O Dedeko Mano Foi a mesma coisa Perdemos de 3x2 Diferença de 1 gol E viramos na casa dele Então Manos Vão lá pro canal do Xamã Coloquem lá Hashtag Team Notag Mesmo se eu perder Manos Mesmo se eu perder Eu quero ver a força de vocês lá Beleza E se inscrevam no canal dele também Que é um puta de um canal Foda E deixem o like Lá no vídeo E quem veio pelo canal do Xamã Manos Se eu eliminei ele Ou se ele me eliminou Cara E tinha amigo Acima de tudo Não vem com um hater Com a chupa Ou mandar tomar naquele lugar Manos Vai tomar ban Tanto de mim Como do Xamã Beleza E você não vai mais poder Comentar nos nossos canais Então Vamos que vamos Cruzada Seja bem vindo Que tá chegando agora Deixa aquele like Pra fortalecer E bora lá Pro vídeo do Xamã Abraço Pui A B Transcrição e Legendas por Quintena Coelho